Boa tarde a todos, um prazer estar aqui com o Sérgio, novamente, encontrar você. Muito bom estar novamente esse ano aqui também, podendo apresentar um pouquinho da inovação. Obrigado, diretor Young, pela oportunidade. Eu acho que essa plateia aqui, especificamente de concessões, mostra também uma resposta que a gente está dando a sociedade, porque desde o momento em que a gente recebeu uma infraestrutura pública para a gente cuidar, a gente também recebeu a responsabilidade de inovar. E acho que isso a gente está, desde o Grupo CCR, a gente está comprometido de trazer sempre inovação, de ir também compartilhando nossa obrigação, e estar aqui compartilhando um pouco do que a gente faz para que a gente possa impulsar o mercado e também trazer os benefícios para toda a sociedade. Esse ano a gente está trazendo a reciclagem à quente, com 20% de RAP, material ofressado, pessoal. Um pouquinho da estrutura da nossa apresentação, vou passar diretamente para a problemática que a gente tem. A gente sabe que nosso pavimento tem um ciclo de vida útil, e cumprido esse ciclo de vida útil, a gente precisa ir lá, remover o pavimento, e esse pavimento que está oxidado, a gente precisa dar um destino final adequado. E esse material, pessoal, é ótimo, ele tem excelentes características físicas, mecânicas, para ser reaproveitado, tanto o agregado quanto o ligante asfáltico. De fato, pessoal, hoje, o freçado é o material mais reciclado do mundo, em termos de empeço. Então, no ano passado, a gente apresentou aqui uma técnica ainda em um trecho experimental com 100%, mas a técnica que a gente está falando aqui de 20% já é uma técnica, não em um trecho experimental, mas fazendo correntemente em uma concessão que tem um contrato de três anos. Pessoal, basicamente, nossa estrutura do pavimento é essa aqui, nosso revestimento asfáltico, e toda a sequência de camadas que são executadas a frio. Só nosso revestimento asfáltico é executado a quente. É o produto mais caro que a gente tem na pavimentação. E no decorrer do tempo, como a gente já falava, esse material vai se deteriorando pela oxidação, pelas condições climáticas, pela ação do tráfego. Quando a gente faz ações e intervenção com o pavimento ainda em boas condições, basicamente a gente faz operações de freçagem e recomposição daquela parte a quente. Então, boa parte do nosso carro-chefe, quando o pavimento está bem conservado, é simplesmente ficar atuando nessa parte aqui a quente. Agora, quando o pavimento acaba se deteriorando mais, chegando até a ações de reconstrução do pavimento, aí sim a gente tem que utilizar técnicas de reconstrução nas quais a gente sim pode chegar a 100%. Mas quando a gente está quente, as limitações técnicas que a gente tem hoje na realidade do mercado brasileiro é trabalhar com até 20%, em certas regiões um pouquinho mais, talvez. Então, basicamente, a sequência que a gente fez para reciclar, pessoal, é identificar aquelas regiões do pavimento, aquelas áreas que demandam essa freçagem, essa remoção. No contrato que a gente fez com a nossa terceira, foi que ela já ficaria responsável de levar todo esse material até a usina, fazer todo o beneficiamento, e incorporar novamente na mistura asfáltica para ela voltar a constituir o revestimento final no pavimento. O interessante, quando a gente faz a quente, pessoal, é que a gente consegue aproveitar tanto o agregado quanto o ligante asfáltico. Porque quando eu reaqueço, eu estou reavivando esse ligante asfáltico. Ele está voltando a ficar ativo, coisa que na reciclagem a frio não acontece. Então, para iniciar esse estudo, a gente levou todos os materiais ao nosso Centro de Pesquisas Rodoviárias, que fica em Santa Isabel. É um centro que tem 10 colaboradores, faz 122 tipos de ensaios, e no ano passado a gente fez em torno de 8 mil ensaios, tanto para pesquisa quanto para controle de qualidade. Definimos as misturas asfálticas da região de Itatuí, onde a gente tinha esse contrato vigente, da forma que a gente desenhou para utilizar o asfalto reciclado, introduzindo o asfalto borracha, uma proporção de 0,20% o material fresado. Importante esse material fresado, pessoal, como eu comentei, previamente beneficiado. Nessa etapa laboratorial, a gente já fez a dosagem, e enxergamos uma vantagem aqui, daquilo que eu comentava para vocês. Quando a gente reaquece o material fresado, a gente consegue reaproveitar o material asfáltico, que é o material mais caro, o insumo mais caro que a gente tem em pavimentação. Então, vejam que a mistura, que não tinha nada de material fresado, estava em torno de 4,9%, com 15% passou a 4,4%, com 20% passou a 4,20%. Então, uma economia de 0,7% de ligante asfáltico. Quase que 20% também. Há uma parcela de asfalto que a gente não consegue recuperar do material fresado. O teor de vacios ficou praticamente similar, na faixa de 4,5% a 5%, que é o nosso critério de dosagem. A estabilidade de marcha, o que nos dá uma ideia da resistência ao afundamento de trilha de rodas, se manteve mais ou menos, subiu um pouco, na verdade, quando a gente colocou o RAPI. Por quê? Porque o RAPI está mais oxidado. É um asfalto que se encontra um pouco mais velho, e fornece também essa rigidez adicional na mistura asfáltica. A resistência à tração também se manteve mais ou menos um pouquinho superior à convencional, e o dano por umidade inducida, que é a durabilidade e ação da água, se manteve similar em todas as misturas asfálticas. Também a gente avaliou em laboratório a susceptibilidade de que esse material teria deformação permanente. Ambas as misturas recicladas atenderam os critérios mais rígidos que a gente tem hoje, dados pelo método de dimensionamento nacional do Medina, do DENIT. Então, são misturas muito resistentes a tráfego elevado, considerando que a gente está utilizando o asfalto modificado por borracha também, o AB8. E a fadiga também atendeu critérios de resistência para o período de vida útil que a gente está considerando para essa mistura asfáltica. Passamos a etapa de laboratório. vimos que as misturas asfálticas estariam adequadas para o trecho no qual a gente queria já executar de maneira contínua. A gente, novamente, vou insistir nessa etapa, e aí se encontra também nosso coordenador de qualidade, aqui é o Edmilson, que trabalhou muito nessa etapa de beneficiamento prévio. Foi basicamente tentativa e erro de muitas formas que a gente tentou fazer esse beneficiamento prévio. a gente chegou na solução final, que é uma britagem e peneiramento com o circuito fechado. Obtivemos o material freçado e ele fica armazenado coberto, pessoal. Isso é essencial também para que o material perca um pouco de umidade, não ganhe umidade em dias de chuva, porque vai ser um material que vai entrar diretamente no misturador. Ele não vai passar no secador. Na verdade, e aí que está um pouco a inovação nesse projeto que a nossa terceira trouxe também, que a gente desenvolveu, é que esse material freçado aqui, pessoal, o RAP, ele entra num tambor externo ao tambor onde tem a chama. A gente não poderia colocar o material freçado dentro diretamente desse tambor onde tem a chama, porque ele poderia queimar e até chegar a ter um incêndio. Então, ele entra por fora e ele já recebe um pouco de calor, de maneira que ele chega com uma certa temperatura adequada aqui no misturador externo. E aí ele entra com um agregado novo que é um pouco superaquecido em torno de 15 a 20 graus. Aqui a gente percebe um pouquinho. Tem uma entrada específica do material freçado nesse tambor externo. O tambor externo, então, para essa entrada. E a gente tem esse superaquecimento de uns 15 a 20 graus para atingir uma temperatura final de 177 graus. A mistura, então, foi assim obtida. Lançada da mesma maneira, o pessoal que está lá na ponta da obra não percebe a diferença da mistura asfáltica que tem o material freçado. É imperceptível. A gente não nota isso aí. A compactação de 165 a 175 graus. E aí no controle de qualidade, pessoal, a gente obteve basicamente o mesmo padrão de qualidade dentro dos padrões que a gente tem na CCR nas especificações internas. Mas é importante notar que aqui a gente utilizou o aditivo morno que favorece também a incorporar as misturas asfálticas recicladas, o RAP. E garantir também a boa compactação dessas misturas asfálticas em campo. Como conclusões, pessoal, vou insistir no beneficiamento do RAP. As freçadoras que a gente tem no Brasil ainda, elas não estão calibradas, são um pouco antigas, então elas não têm essa característica de deixar o material bem fresado, bem britado para poder incorporar a mistura asfáltica quente. Reduzimos o consumo de CAP. As misturas apresentam um desempenho satisfatório. O tambor duplo é uma ótima solução para incorporar o RAP na usina. O superaquecimento dos agregados também é necessário para garantir a qualidade e executar as misturas asfálticas recicladas é similar, pessoal. Não tem segredo, não tem equipamento diferente, a não ser, claro, aquela adequação que a gente tem que fazer na usina. E nunca esquecer, pessoal, para pavimento e como para qualquer atividade, mais ainda, quando a gente está inovando, ficar em cima do controle de qualidade daquilo que a gente está fazendo. Obrigado, pessoal. Obrigado.